Olá pessoal, vocês se lembram que num vídeo aqui no canal eu citei que eu iria fazer um outro vídeo para explicar a questão do agendamento na condição do narcisista colecionista? Pois bem, a hora chegou, esse é o vídeo. O que acontece? O narcisista colecionista tem um tipo de agendamento um pouquinho diferente do que eu apresentei naquele vídeo. O narcisista colecionista tem geralmente uma comorbidade de atuação que é a frente organizacional. Lembrando que eu sempre falo das quatro frentes de atuação de uma pessoa narcisica, que são elas organizacional, parental, filial e relacional. O colecionista vai atuar basicamente em duas frentes, a frente relacional e a frente organizacional. O problema é que com a frente organizacional ele vai passar a organizar a metodologia de ação. Em outras palavras, ele vai usar uma agenda mesmo. Ele é um colecionista, desculpa, vou falar um termo aqui bem para você entender. Ele é piranha. Então ele vai pegar lá e vai anotar as vítimas. Ele vai pegar a primeira vítima e vai anotar, vai anotar a segunda, o horário que ele vai com uma, o horário que ele vai com outra, o que ele pode fazer com uma para que a primeira se apaixone, a segunda, do que ela gosta, ele vai fazer também. O problema é que se o cara está atuando nessas frentes e com essas metodologias todas, existe uma grande possibilidade de ele ter uma comorbidade que é a sociopatia. Então, a grande coisa do agendamento é que no narcisista colecionista, muito provavelmente a comorbidade que estará lá é a sociopatia. Ou seja, é um narcisista sociopata.